Fala galera, bastidores com a Alanguete aqui no Monte Santo Amaro, nesse projeto aqui maravilhoso do meu parceiro, Malu Sando. Seja bem-vindo aí meu parceiro. Malu, queria que falasse dessa ação que eu estava fazendo aí, meu parceiro, é uma coisa muito boa para nós, para os enfrentadores e mais ainda para os nossos projetos aqui. O tanto de quilos de alimento que a gente conseguiu, o Guanabara vai duplicar. Eu queria que falasse um pouquinho dessa importância aí, dessa iniciativa da organização. A gente teve aí, na verdade, o Acre, que teve lá na apresentação, teve lá do ANC, lá na Rua de Gal, e o Minotauro deu essa ideia aí, dando esse agradecimento para a gente. Em troca, trazendo o ingresso do UFC. E o Guanabara já fez esse aí, como se fosse um desafio, né? Pô, muito interessante isso, achei isso muito legal. Tenho que agradecer aí ao Minotauro, ao UFC, ao Guanabara, que está dando essa força profissional daqui. E a gente treinando muito forte aqui na comunidade. O pessoal respeita bastante o nosso projeto. A comunidade tem abraçado isso. E a gente está procurando retribuir, fazendo esse evento, né? Show de bola. Show de bola. Eu queria que tu falasse quantos anos tem de projeto aqui na comunidade. E falar um pouco do projeto, porque vocês já são imensais muito fera do seu projeto, né, Itália? É, está saindo ainda. Vai saindo demais que Deus quiser. É uma fábrica, né? Com certeza, pô. Aqui a gente, graças a Deus, é uma comunidade abençoada. A gente não tem tanto recurso aqui, mas o que a gente tem é dar pra eles essa esperança, né? Alimentar essa esperança que eles têm de ser alguém de... Não só ser um grande lutador de MMA, mas ser um cidadão do bem. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. E hoje a gente tem o Eduardo Dantas, que é um campeão aí do Belo Apoio, que é um campeão do Socorão. Tem o Atras Dias, que luta no UFC. Tem o Fernando Santos também, que é uma faixa preta nossa, que chegou a fazer a final do torneio do Show da Piscina. E outros, então o Eilerson, tem o Ronald... O Colenguinho é o que fica aí de frente, né? E o Colenguinho... Na verdade, agora, o Colenguinho é que tá de frente pra mim. Ele que é o cara que é o cabeça daqui, então... Eu só tô manuseando, ajudando também. E, lógico, agora eu voltei a dar aula na comunidade também para as crianças, que eu estou de mim. Coisa que era só o Colenguinho que dava. E ele que, meu irmão, ele que é o cabeça. Ele que organiza tudo aqui. E é o cara. Show! Em quantos anos tem que você vem batalhando aqui? Pô, já tem uns 20 anos já que a gente já vem batalhando. Eu comecei, pra quem não sabe, eu comecei no tapete na minha laje. Entendeu? No tapete mesmo. Tinha o Fabricio, que hoje em dia... Ele não compete, mas é um excelente professor, que também tá dando aula com o projeto. Tem o Acran Dias também que começou comigo também no tapete. E, pô, graças a Deus tem muito. É muito bom essa... Você começou, né? Os caras cresceram. E, tipo, continua aqui a luta dando pouso pra, tipo, assim, ó, eu consegui vencer. E, tipo, pra mostrar pras outras crianças que estão aqui, que elas também podem chegar. Onde eles chegaram mais além. Igual tu falou. Não só na luta, mas em todas as áreas. É, com certeza, ó. Isso, a gente... É... Tamou se tornando ídolo. Tem uma coisa, uma história que a gente conta aqui, que isso é verídico. Que aconteceu aqui. Tipo, as crianças brincando e, tipo assim... Não sou o super-homem, não sou o básico, não sou não. Pô, eu sou o Marlon, eu sou o Acra, eu sou o Polenga, eu sou o Gugu. Então, tipo assim... Ah, que legal, gente. É uma referência muito boa. É uma referência grande pra eles. A gente não pode dar mole. E, é lógico, a gente procura dar o melhor pra eles. Nem sempre a gente pode fazer tudo. Mas eles também tem que começar a caminhar com as próprias pernas. E saber que o mundo não é fácil. É, não é fácil onde a gente mora. A gente é um lugar que é de difícil acesso. É um... A gente... A pessoa não tem condição de comprar um kimono. E o Polenguinho, junto com a marca dele, tem ajudado. Entendeu? E tem o pessoal que tem ajudando. Entendeu? Então... A gente procura dar o melhor pra eles. Em vez dos dois lados da moeda. A gente já perdeu as pessoas. Tem todos. E a gente se recupera disso. Hoje em dia a gente tem pessoas aqui na humanidade que se recuperam. Que saíram e estão voltando. E eles têm consciência disso. E a gente sabe. Então é por isso que a gente aqui só na boa comunidade. A gente sabe que é muito importante. As pessoas falam. Qual é o seu sonho? Você quer ser campeão? Claro, você tá campeão. De outra forma, elas... Salvar a gente. Salvar a gente. É... Mostrar pra eles um caminho melhor. E mostrar pra eles que eles têm condições de ser alguém como você. Você não consegue conversar com vocês. Você hoje em dia tá mora aqui. Eu soube-se como você. Como você é também. É a primeira vez essa condição de chegar lá em cima. Entendeu? De conquistar o seu objetivo. E aí, mano. Mais uma vez, cara. Fala pra ele. E assim, assim. Continuem. Galera. Eu peço às pessoas que estão em condição. Que olhem pra cá. Esse projeto. Que o Malteio te ajudar de alguma forma. Não só por dinheiro. Às vezes, com alguma palavra. Incentivo. Chegar. Dar um abraço. É melhor dar uma nota em você. E aí, Marlon. Eu queria que tu deixasse o endereço. Que algum telefone de contato. Pra mim. Queira entrar em contato com o projeto. Pra ajudar. É... Eu tenho... O meu WhatsApp. Que é... 980128. Mais 748. 923. Tá aqui na rua. Santo Amaro. 3.9. No bairro Vitória. Tá. Tá aqui. De glória. Só entrar em contato aí. Entendeu? Pode entrar nas minhas redes sociais. Tá aí. Desculpa. Que aqui tá em casa. Entendeu? Agradeço aí. A você, Nuguete. Aos bastidores do Nuguete aí. Que eu tenho acompanhado lá. Sigo também. Entendeu? E porra. Obrigado. A gente tem que te agradecer por essa divulgação. Por esse carinho. Por esse amor que vocês estão tendo com a gente. Obrigado. Onde a comunidade está em festa. Eu tô aqui com meu parceiro, o Acre. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez, né? Mais uma vez. O cara tá virando que é sócio de canal, hein? É sócio aí desse canal aí. Aquele espaço do povo dessa festa aí. E um pouco do primeiro da festa, quando a gente vai parar do projeto e eu sei que tu é um cara que saiu desse meio. Eu sonho agora com essas crianças que estão aí hoje em dia, né? Cheio de sonho na cabeça ali, olhando, assim, né? Isso é muito louco também, eu gosto de vir nesse lugar porque isso me remete também. Às vezes eu ficava assim... E aí, exatamente, a gente pergunta como é que ele ia nascer. Você com ele, assim, né? Exatamente. E hoje a gente está em lugares assim que a gente nem acredita, né? Hoje em dia. Então, fala da festa hoje aí que está tendo aqui, cara, com a galera do canal aí. Não, é como você falou, né, Juliette? Esse projeto é muito importante, né? A gente vem a fazer, a gente já tem 20 anos nesse projeto, né? Na verdade, a gente tem apoio, a gente faz coração porque gosta, né? E como você falou, eu tenho uma violência dessa aí. Será que um dia eu vou chegar lá, não é que ser tal? E hoje a gente está aqui, né? Para você entrevistar, para fazer um sucesso também no UFC. Pessoal de vitória, graças a Deus. A gente está fazendo, é... O UFC dando esse apoio, né? O UFC, a nossa amiga aí, Minotauro, também, ouviu lá. Junto, show de bola, irmão. Só tem que agradecer mesmo, fazendo essa parceria de um quilo de alimento pelo ingresso apesar do UFC. Então, resolvi fazer esse evento, né? Para arrecadar cada vez mais alimento, né? O pessoal, às vezes, não vai poder ir mais porra dando alimento. Os ingressos já estão acabando, falta pouco para acabar. Então, acho que esse evento foi muito importante. Tive essa ideia para todo mundo. Geralmente, abraçou a causa. Abraçou a causa. Então, fizemos esse evento. Só tenho que agradecer por você ter vindo aqui. Entendeu? Estar prestigiando esse evento assim. Só tenho que agradecer mesmo pela sua humildade, assim que há na lei, na comunidade. Estar trazendo o seu canal, o Vasco do Conqueca. Isso é muito importante. A gente sabe o que é importante. É muito importante. É muito importante. Eu também vou até fazer. Vocês me deram uma boa ideia. Eu estava querendo fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma peça que quiser aparecer lá na Academia. Sim, mesmo. Pode convidar que a gente vai estar lá com o maior prazer. Vai estar lá prestigiando, dando essa força que... Projeto Comunidade, as pessoas que precisam. Isso aí. Já aprendi. Agora, portando aqui do projeto, Algum companhia já marcado? Está pedindo? Está mandando e-mail? Está igual eu brigando. Eu estou mandando e-mail, Marcando no Twitter e tudo. Ele está querendo trabalhar, né, irmão? Como eu. Acredito que ele também, com certeza. A gente está querendo trabalhar. Mas não nada ainda. Ele está pedindo. Está pedindo as datas. Mas é isso aí. Estou me treinando. Estou treinando. Na expectativa que possa vir um daqui de repente a dois meses aí por aí, né? E isso é esperar mesmo. Os caras marcar, mandar para a gente. Para a gente poder subir lá e representar o Brasil. Representar, né? A gente. E fazer bonito. É isso aí. Então, galera. Atendias aí. Da Comunidade São Camargo. Cara, parabéns pela sua iniciativa. De todos que fazem isso. Salva-vidas. Isso, número 3, cara. Valeu, irmão. Vou deixar outro recado aqui, ó. Sejam lá, galera. Basta beijo para a mulher. Show de bola. Vocês vão gostar. Relativo em tudo. É isso aí. Deixem de seguir. Valeu. Lúcio. Muito obrigado. Estamos aqui no Santo Amaro nessa festa aqui, arrecadando alimentos não perecíveis para a pesagem do ano de si. A troca de um quilo de alimento, você ganha o ingresso da pesagem. Estamos com vários férias e estamos com esse aqui. Dudu Dance. César do vídeo, meu irmão. Obrigado. Sei que seja bem-vindo a nossa comunidade aqui. É sido um prazer poder receber vocês. Show. Dudu, queria te falar sobre o que é importante desse evento aí para a comunidade. Então, o que acontece? O maior exemplo que nós temos aqui é o exemplo que somos hoje. Então, a diferença do nosso projeto é que a gente saiu daqui. Tem eu, tem o Margo, tem o Polêmico, tem o Fernando, tem uma galera toda aqui que começou no projeto desde criança, quando essas crianças que vocês estão filmando aqui começaram. E, pô, a gente tinha muita coisa para fazer aqui na comunidade. Muita coisa. Por bem e por mal. Mas a gente resolveu treinar o Jiu-Jitsu. Gostar do Jiu-Jitsu é um esporte. E um esporte que pôde mudar nossa vida aos poucos. Pôde trazer educação. A gente nunca deixou de estudar por causa disso. O Mal sempre todo a gente estava estudando. Então, o Jiu-Jitsu mudou praticamente a nossa vida. E, pô, o que eu mais falo com as crianças é que eu estou aqui sempre presente. Por mais que eu estou morando mais aqui hoje. Então, eu sempre quero estar presente para mostrar para eles, se eu conseguir, eles podem conseguir também. É difícil. É, mas nada que acontece com a comunidade, né? Pode mudar, né? Pode mudar. Então, poxa, esse projeto, eu fico muito feliz. Eu fico com a comunidade. Eu, a Fala, sempre está presente para a gente ter tempo para nunca deixar morrer, né? Porque se esse projeto morrer, eu vou ser com as crianças. A gente vai incentivar. A gente é no meio de quase ninguém, só de alguns amigos. E, se a gente deixar morrer, ninguém mais vai poder se tiver as crianças. As crianças vão ficar fugidas. Nessa modo da escola, eu vou sair da escola e fazer o que na comunidade? Não vou poder ter o futuro igual que você teve através de crianças. E poder dar uma vida digna à sua família e a pessoas próximas. Isso. Não vou poder dar uma vida melhor para a família. Ou, justamente, ou para si mesmo, né? Poder conhecer o mundo. Hoje em dia, conheço quase metade desse planeta. Graças a Deus. Graças a luta, principalmente, que me levou. Eu consigo ter coisas que eu nunca imaginava ter. Eu realizo sonhos, geralmente, que eu nunca imaginava realizar. Graças a luta, né? Graças a luta que a luta me propôs. Ao mestre dele, meu querido Santo Amaro. Exatamente. Ao Santo Amaro, que é o santo dos braços e pernas, né? Pra quem não sabe. E, pô, graças a Deus que está sempre abençoando a gente. E que está podendo dar conta a esse projeto, né? E o esporte, graças a Deus, ele consegue mostrar isso pra gente, né? Consegue abrir a nossa mente. Mostrar o mundo de outra maneira, né? E aí a gente pode imaginar e nem querer mais. Então, pelo menos, a gente espera a gente estar em lugares que a gente nem imagina. E aí conquistando coisas que a gente nem imaginava conquistar. De Santo Amaro pro mundo. Vamos aqui, galera, com o Folevinho aqui. Folevinho, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Os bastidores que o Betis apresentam ali. Fala, galera. Eu sou o José Carlos Poleno Dias. Irmão do Acran Dias, o grupo do Marlon Santos. Isso aí. Dá pra ver, né? Família já, né? Juntos. Então, Poleno, seja bem-vindo, cara. Comunidade onde festa aí. Esse evento é pra arrecadar alimentos, né? Troca de um ticket da Pesada do Arquecer. Gostaria que você falasse um pouquinho desse evento aí. Então, eu queria agradecer a sua presença, né? Agradecer o apoio da galera aí. Então, essa parceria vai ser muito legal. Vai favorecer muitos moradores da comunidade, né? Então, isso é muito importante. O UFC vem fazendo agora, se impossível. Gostaria de pedir pra fazer mais vezes. Pra estar ajudando outras famílias também, diariamente. Como o Betis falou agora. Então, isso é muito importante, cara. Muito bem. É igual tu falou, né, Poleno? Um dia é legal, mas o ano é 365 dias. Exatamente. Então, tem muitas famílias. Vai atingir muitas famílias aqui na comunidade. Mas muitos ainda vão ficar sem. Então, é uma coisa assim que, se fosse diária, ia ser bem melhor. Poleno, você é um cara que é quinto projeto. Hoje, competente internacional com o Betis Paulo. E hoje, você tá aí tomando de frente o projeto. Como você estava juntando com os bastidores. O Marlon tá trabalhando muito. Os outros trabalhos têm muito trabalho. E sobrou uma responsabilidade pra você. Como é que é isso, cara? E sair da parada e continuar tocando assim? Então, graças a Deus, um ajuda o outro. É aquele ditado. Se uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, né? Então, o Marlon começou com o projeto. O projeto já tem 20 anos. O Marlon teve que dar uma afastada do projeto pra poder tá treinando, pra poder tá lutando, né? Aí... Exatamente. Pra poder cuidar da família. Então, o projeto, a gente não tem retorno nenhum. O nosso retorno é ver a molecada treinando aí. Lógico. Ver tomando o melhor na vida, né? Então, aí o Acre... Logo em seguida, o Acre tomou a frente do projeto. E não ficou muito tempo também. Porque teve que passar, pelo menos, a situação do Marlon. Tem que trabalhar. Não tem jeito, né? Então, aí hoje, já tem uns sete anos, sete anos, que eu tô tocando o projeto. Ajudando a galera. Ajudando a molecada. Levo pra competições. E tento me curar também pra poder lutar, que eu também tô lutando entre mim. Eu sou novato ainda. Tenho só duas lutas. Mas, eu tô inventando... Tá aí no sangue. Tá aí no sangue da família. Tô galgando aí pra tentar... É... Levar essa molecada junto com a gente aí, pro futuro melhor. E a galera aí toda vem ajudando aí. O pessoal mais velho do projeto, os mais graduados também, tá na caminhada junto com a gente. Então, nada mais justo do que retribuir o que já fizeram comigo. Então, hoje, eu acho que é pouco. Mas, é de coração que eu faço por eles também. Pela molecada. É isso aí. A satisfação que eu tenho, isso aí é... É uma mãe, assim... Chegar pra cumprir. Obrigado, sei. Porque eu cristo do meu filho. Se não fosse vencer, meu filho tava naquele família. Que tava aqui. Então... Isso já aconteceu comigo. Então, acho que não... Não tem dinheiro nenhum que pague o cinturão, o medalha. Eu tinha comida. Não tem como você misturar quanto vale uma vida, né? Então, meu irmão, colega. Parabéns por ter vindo essa guerra aí, cara. Vamos junto, galera. É disso que o mundo precisa. De união. Gentileza gera gentileza. Mundo melhor. Valeu. Colegue na água. Valeu. 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 O que? 어주ou. AliYou! Ae, pera aí. Pera aí, pera aí. Aqui na estrada do Cantor não, vocês não comeram não. Eu não gostei. Vai lá de novo aí. Vai por aí. Lutadores de Jiu-Jitsu... Vai pro Santa Má. Agora... Vem! UPE! Lutadores de Jiu-Jitsu... Santamaro, três, quatro, nove, na caderninha do maluco! É noite, Santamaro!